O episódio número 2 com o nosso convidado de honra, o meu Michael Miguel Anjo, curiosamente descobri esta semana que um colega da RTP deu o nome ao seu filho, Miguel Anjo, por tua causa Foi verdade, incrível Foi bonito, é bonito, sabes o que acontece, vezes e quando e vou-te contar uma história engraçada, vais até ao outro lado do mundo também por razões afetivas, vais até Timor encontras lá muitos casos destes, não só o nome de Miguel Anjo mas um chamado Rui Veloso, outro Luís Represas, outro cristiano obviamente muitos cristianos, mas há às vezes cá essas afinidades e é engraçado, neste caso são pessoas que as cações dos delfins neste caso marcaram inícios de relação, casamentos, namoros, coisas desse gênero e depois dão aos filhos o meu nome neste caso Olha, vamos falar, lá está, do futuro do meu projeto Nova Pop, há ali um sentido irónico que falas muito nova Lisboa, novo isto, novo aquilo, não é? E tu penses, é importante o grafismo para as pessoas perceberem que estás a jogar um pouco com as palavras É, ainda hoje estava por acaso a fazer um post sobre dois discos que saíram há 40 anos no mesmo dia que me marcaram muito Eu acho que as cações têm que ter atitude, eram dois discos cheios de atitude para a época era o primeiro dos specials e o primeiro dos manda saíram os dois de cá para preto e branco, tudo estão na mesma altura e aquelas canções continuam a fazer sentido hoje e as novas canções deles também aquela coisa multirracial parecia impossível a uma altura pensar que chegaríamos a 2019 e ainda havia cânticos racistas no jogo de futebol, não é? Aliás, está cada vez pior, não é? Cada vez pior, e então eu gosto que o K-pop tenha, seja ágil de pop ao mesmo tempo e que tenha atitude e seja a capa, seja o grafismo das letras seja a maneira como escreves uma frase acho tudo importante Eu acho que, neste caso, o meio também é a mensagem O meio não é só a mensagem, também é a mensagem, além do conteúdo Estás a falar de Marshall McLuhan McLuhan também, obviamente toda a gente acha que aprendeu muito com isso mas eu vou um bocadinho, não sou o Tom McLuhan nesse sentido acho que tem que haver um conteúdo O próprio meio não pode ser só a mensagem para mim, porque eu sei que é basta ouvires um podcast de um blogger e percebes que só o meio é que é a mensagem porque não há mais nada Eu gosto que haja algo que sustente esse meio e essa mensagem A seleção nacional que tu reuniste à tua volta é ela própria, o média, porque vai criar uma forma de comunicação com a audiência ou seja, o facto dos, entre aspas, mais jovens o facto de uma franja ainda em crescimento e que se pode chamar de vanguarda está a trabalhar contigo dá-te a ti próprio uma determinada dimensão uma determinada explicação, não é? Sim, talvez situa-me noutro sítio isso para mim é importante nesta altura da minha carreira e o que eu acho mais interessante é que é malta que faz música que eu acho que é música de autor uns mais pop, outros menos pop mas dentro do espectro da música popular e da música moderna portuguesa aquela coisa que se inventou nos anos 80 com os concursos de música moderna portuguesa do Rock Renewoo mas é algo que eu identifico muito mais com esta nova geração mais alternativa, mais é dos bois, o que quiseres do se calhar com a pop muito comercial que passa na rádio Mas sempre foste uma esponja pop como eu te classifiquei, eu conheço-te bem porque tenho essa vantagem ou desvantagem Não, eu acho que qualquer artista, e não é só na música pop mas qualquer artista tem que ser um bocadinho de esponja Nem todos, há muitos que se isolam Mas não acho que não é uma coisa boa Eu vou ao cinema para me inspirar, leio um livro para me inspirar Olha aquele livro que me ofereceste, obrigado Ah, é um livro... Ever a Del Moment do Hepworth Eu inspiro-me e o mais interessante, além da inspiração é que eu vou ver um concerto, vou a um festival, vejo uma banda nova que não conheço e isso, mais do que inspirar-me, entusiasma-me para fazer algo e para voltar a um palco, e para voltar a um estúdio e para escrever uma letra nova É um bocadinho esse vampirismo, se quiseres, das gerações mais novas que me interessa também neste caso Olha, em relação aos nomes a escolha foi... Foi assim, tipo, uau, foi aparecendo... Foi muito natural Em metade dos casos, o Chinaski foi meu aluno ético entanto sou coordenador de um curso de produção Até fui convidado até, não pude aceitar, mas fui convidado É um curso de produção e criação musical que dá uma licenciatura em Popular Music Production não um curso em inglês, que nós licenciámos cá em Portugal e o Chinaski foi meu aluno lá, o que é engraçado E ele, pronto, demos bem, tínhamos empatia eu fui ver alguns concertos do Chinaski e os camponeses do primeiro EP que eles lançaram e ele começou logo a dizer que queria fazer alguma coisa comigo lá no estúdio, quando estava a trabalhar o estúdio onde eu estava a trabalhar era do Filipe Sambado 2 e 2 são 4 às vezes são 5 tem dias, são 3 Os Dalva também, já os conheço há muito tempo é das minhas bandas pop preferidas portuguesas que estão na mesma agência que eu há muitos anos também ajuda, é óbvio, não é? E também o Alex, eu lembro-me que numa cerimónia de prémios da indústria digital de bloggers, youtubers e tal eu também estava lá, curiosamente e ele veio abordar é pá, nós temos que fazer também uma coisa juntos A Surma, tinha conhecido numa gala da SPA há uns anos, quando ela foi indigitada para o melhor tema original eu fazia parte do júri nessa altura também conhecia por causa disso e fiquei logo ali também muito interessado em fazer algo com aquele universo paralelo e alternativo da Surma portanto, não foi nada forçado não é aquela coisa de dizer não, vou ter que convidar o Sambado que ele é que está agora na moda ou a Surma porque é alternativo não, foram relações pessoais há um processo orgânico e orgânico e muito natural neste caso como alguém disse no Porto uma canção sempre pop no caso do Miguel uma canção sempre pop nova num filme sempre pop exato sabes onde eu quis chegar claro, claro os heróicos band estamos no Porto Miguel tem um belo restaurante ali na Foz é fixe já lá no fim tu conheces bem o Miguel conhece bem e bem o Porto e o Porto gosta muito eu lembro-me para acabar este episódio eu lembro-me às quatro e meia da manhã ali à saída do Indústria na Foz o João me levar para o carro e pôr a cassete do que seria o o primeiro o Real Social que estavam a fazer o single do primeiro álbum do Sambado e eu disse uau isso realmente vai ser aí uma lança em Portugal e foi foi um grande disco Miguel olha espero agora ver o teu novo pop ao vivo vai 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 ter um espetáculo vai começar em vai ter uma grande apresentação em Lisboa no Casino de Lisboa no Arena Live logo no dia 18 de novembro aliás sim 18 de novembro e depois partirei para um espetáculo de minha proximidade em teatros e auditórios durante todo o inverno até a primavera onde tentarei levar pelo menos sempre um dos convidados olha e só para terminar nós aqui podemos pagar tangino não sei se faço já aqui uma temporada faço já uma temporada então provavelmente se é que gostar a ver em direto we love you como diria o pessoal Itaides I love you parabéns Miguel é um excelente trabalho e da minha parte e para já é tudo logo à noite plano B como sempre até às 6 da manhã estão todos convidados para uma noite good fellas se fizéssemos mais 6 episódios com mais 6 ins por mim já vai aqui não é? cheers e já agora bom ano para todos porque isto passa rápido bom Natal bom Natal bom Natal ok party avalan tchau etc me gae é min eu inclui Obrigado.